Um jogo está valendo, Criciúma, comercial Dois times com torcidas bem importantes, né? Inclusive aqui em Cravinhos Que fica aí a 10 minutos de Ribeirão Preto Torcida do comercial Mesmo com o time já sem chance, cantando, gritando, apoiando De os atletas demonstrarem o seu futebol, suas habilidades Criciúma vem aqui pela direita Com o Vitor Lima Tentou o passe E aí uma desatenção, uma bobeira, né? Olha o Varolo Participação do Daniel Tabelinha feita com o Varolo Ergueu a cabeça Fez o levantamento Perna direita não é boa Chuteiras brancas Vai na canhota O chute direto pro gol Foi o Vitor Hugo, né? Foi o Vitor Hugo mesmo, hein? Lateral skater E para o Tik Tok Tiago Giroudo que é o rei das danças Do Tik Tok Também já segue a copinha Lá No Tik Tok Imagens Trabalho técnico de Jean Caetano Levando a copinha pra você, ligado aí No Eleven Sports Quem que tá na lateral pro bom Daniel, hein? Lateral de muita velocidade Tentou jogar ali com o Vitor Lima Melhor pro Vitor Hugo O passe veio quebrado Um duelo de Vitor, né? Varolo No meio do cabinho, Marcelo Achando um bolão Olha a enfiada Vai chegando o comercial Que bola bonita O Vitor Hugo A posição é boa Bata pro Gabriel De novo Spalma pra escanteio Tá de cabeça ali o Tomate Não tinha ninguém A não ser o jogador do Criciúma Que sai jogando com o Varolo Que dominou girando Dá um tapa aqui na direita Esse aqui É o jogador com 19 Toque pra ninguém Aí o Vitor Hugo Pôs no peito Pôs no chão Amaciou a danada Decisão ali com o Jackson E já no começo do jogo Ele já tem quatro defesas Difíceis Que loucura Esse futebol, hein? É, a bola Diz que Léo Telles É isso mesmo Mandar um abraço aqui Viu, Thiago Giroldo Pro meu amigo aqui Com confusão Jackson lá no alto Meteu a testa nela Agora o Criciúma vai ter A chance do contra-ataque Vitor Aqui na direita Vitor Hugo Batalhou Pedro Belli O Elian ficou ali Fungando Tinha que se aproximar O gás que deu Pra nada O garotinho Correu barbaridade Daniel Saiu a bola Passou da bola ali o Vitor Rapaz, tá uma profusão De Vitor nesse jogo, hein? Tem o Vitor Lima Vitor Figueiredo Aí tem o Vitor Hugo Do comercial Crack Conhecido como o último Camisa 10 Enquanto o Daniel Vem apontando aqui Espetado pela direita Lindo Dribble Foi derrubado É falta nele Deu um corte ali No Vitor Hugo E vai ter a bola parada Ó, Daniel Passa pro Varolo Aí ele foi pra perna ruim Ih, rapaz Que corte Que bonito o Varolo Aí o Vitor Hugo chegou Pra fazer o corte A garotada do Viu? Elial tentou um passe de letra Bola recuada com o Vitor Hugo Sai jogando comercial Primeiro, hein? Pra Vitor Hugo Saiu o tomate Roubalha ali a bola Vai pintar o levantamento Movimentação na cozinha do comercial Lá no segundo pau Na subida ali do Vitor Figueiredo A arbitragem já pegava o empurrão Do centroavante Do time catarinense Faz o seguinte Vai deixando aí a sua mensagem A sua participação Tiago Giroudo vai dando aquela moral Vai conversando com vocês Você fala A gente replica daqui E a gente vai interagindo E comentando junto o jogo Ó o BR E assistindo o jogo Lá em Imbituba Santa Catarina Valeu, Maicon O Diego Manda um abraço para a Formosa Goiás E aí, rapaz Perdeu a bola Roubou-lhe a bola ali o Luquinha Luquinha hoje aqui jogando aberto na esquerda Ajudando bastante na marcação E o Pablo fazendo o homem da... Deu aquela empolgada Deu aquela empolgada O Daniel dispara na velocidade O passe foi meio quebrado O Victor não chega nela O Daniel ele... Nessa jogada com velocidade Ele aparece bem Aí o Criciúma trocando passes Bola aberta Aqui com o Daniel Vai pintar o levantamento Olha na entrada da Vitor O Dominita Daniel vai fazer o arremesso Chaga o Vitor Lá por baixo o chará dele E o Vitor Hugo Reclamada, né? Mas agora a bola passou Mike Aí o Vitor foi olhar Perdeu Vitor Hugo na recuperação Vai o comercial avançando A bola enfiada com o Pablo Passa muito forte Aí eu concordo E o Wellington Teles então? Ele é um gênero, né, mano? Olha o comercial aqui, ó Luquinha Vitor Hugo Pedro Ibelli Matheus, Marcelo Augusto Saiu... Ih, rapaz Deu uma caneta Caiu A árbitro deu a vantagem Tomate Que isso? Pablo Tomate Foi bem Ocupou bem o espaço Vitor Duel aqui com o Vitor Hugo Tem sido bom, hein? Aí o Eli Edson ganha no pé de ferro Vem o Mike Fica com ela O lançamento vai ser cumprido Pro Varolo Vamos ver se ele domina Vai chegar o Pedro Ibelli Varolo aí recuperando a bola Vai disparar na velocidade Luquinha Luquinha E aí o Luquinha, hein? Ele olhou no retrovisor Ou melhor É, ele ficou conversando com o Pablo ali Sinceramente não entendi o que fez o Luquinha, não Marcelo Chama o Léo Mas foi bem agora o comercial Mas veio a recuperação do Criciúma Vitor Figueiredo Dominou Girou Olha só o Vitor Tinha liberdade O passe veio Demorou Mas chegou nele Vitor Vai daí O Leno Concordo com o comentário do Leno Alguns momentos os atletas ficam esperando a bola no pé O Linguajor do futebol não atacam a bola Olha só a saída perigosa Rebatida Espetado Muito chutão Muita ligação direto Alguém pra colocar a bola no chão E trabalhar Essa bola Olha a bola enfiada pro Vitor Vai chegar com ele ali o Pedribele Toma ali a frente Rouba ali a bola E sai jogando com o Vitor Hugo Bota com o Pedribele Pedribele aí Manda ali pro Tomate Não teve domínio Mike Daniel Enfiada pro Vitor Lima Ele ganha de dois Comercial Nessa saída de bola Agora foi bem Olha o Marcelo aí Vai fazendo o famoso Box to box De uma área pra outra Vitor Hugo Levantou a cabeça Atenção Cruzamento Jackson tira Fantasy Game Que te dá chance de ganhar No jogo e na vida real Todos os dias E escalar jogadores da vida real Igual o Thiago Giroudo Que entra e escala Liseiro Liseiro e Pablo Não faltam Não fez nenhum E o comercial Apenas um Só um O Fabrício Luiziana São Paulo Valeu Fabrício Luiziana Lá tem um rodeio bom Lá também né Já estive lá em Luiziana Com o Jean Que é o cinegrafista Pra um rodeio Lá com o Pablo A chuva volta a cair aqui De forma até Considerável né Uma garoa daquelas Que fala Eu vou sair Porque não molha Aí meu amigo Você sai Essa que molha Acabou errando Pegou meio que Num quarto dedo Aí a bola não Ganhou A direção que ele queria Olha só A falha Ligada Opa Não perdi um jogo Da copinha Ó Criciúma chegando Vitor Figueiredo Domina lá dentro Do Grosso do Sul Então eu vou contigo Criciúma atenta Mas aí o domínio Não foi bom né O Vitor Lima Deixou a bola escapulir Tomate de primeira Participação lá Do canhoteiro Do comercial O Rafinha Deixa a bola Com o Calegari Esse é o Pablo Vai saindo da área Vai girando Lá na esquerda É o jogador Com a 16 né Tentativa do Vitor Hugo Marcelo Augusto A bola Eu quero gritar Gol do comercial Eu quero gritar Gol do Criciúma O levantamento Quem é que sobe Melhor pra defesa O rebote vai ser do Luca Foi bem demais Ali o zagueirão Se antecipando Automate Ó Três dedo invocado Que bolão Atenção Vitor Figueiredo Dominou Invadiu Foi puxado Recolheu Vai pintar Augusto Voltou pro Luquinha Na disputa com a defesa Melhor pro Criciúma Mike Que bolão Pro Vitor Lima Se ele passar Vai levar um perigo danado Vitor Lima O cruzamento A bola mascada Nas mãos No meio campo ali O Mike Foi bem demais Toque de primeira Pro Valor Aí o passe Não foi bom né Acabou desperdiçando Ali a oportunidade Esse é o Calegari Deixando pro Tomate Júlio Cruzamento Olha só Atenção Cristinho Matenta A bola explodiu A bola explodiu no peito Na finalização ali Do Fitor Figueiredo Parece que era um mate O Rafinha acabou desperdiçando O passe Mas ele lutou Recuperou Passou Avançou Vai levando Segurou A ultrapassagem lá na esquerda Do Vitor Hugo Aguiu a cabeça Cortou Aí ele titumbiou Fazer o cruzamento Acabou desperdiçando Agora é o Daniel Quem dispara Vitor Hugo no chão Bela recuperação Na bola Na bola Disse o árbitro Tomate Vitor Hugo Inversão de jogo Júlio Mas o rebote Era no estádio No Zé Versi Aqui é em Cravinhos Olha o Cristinho Vai chegando Que bolão Que bolão A bola batendo O zagueiro Sobrou Vai levando Que jogada linda Zagueirão Meteu o pé na bola Abre o placar 1 a 0 E o Cristinho Vai chegando de novo Atenção na entrada Da área Olha só A finalização Vai pintar um golaço Vai driblando Um excesso De preciosismo Eles são Das mesmas cores A mesma cor No caso Aquele verde Pedro Ibelli Na recuperação Tapa com Vitor Hugo Tá ligado com Caligari Na direita Pra Luca Ele domina Nos pés ali Do Marcelo Augusto O Eli Edson Já voltou Já Tudo bem Falta Falta pra cima Do Rafinha Lá do lado Esqueiro Do Gari Pedro Ibelli Teve que meter O pé nela Daniel subiu Pedro Ibelli Passou da bola Vitor Lins O jogador mais regular Do comercial Na Copa de São Paulo Camisa 11 Esdras Hoje começou no banco Hoje começou no banco E aí Em Descanteio Pedro Ibelli Tenta sair na velocidade Ali o comercial No chão Pedro Ibelli Aí o Pedro Ibelli Jogou lá pra frente Pra ver o que aconteceu Gabriel Ele que fez o gol Do Criciúma Que vai dando Na vitória Moral Sonego Machado Fica com ela Sai jogando com o Rafinha Saiu o Léo Xixitost Enfiado de bola Pro Luquinha Passou Mas aí não tem Ninguém na área Ô Girodo Não queria dizer não Mas visivelmente O time do comercial Pregou hein cara É tá sem força Ele não consegue Realmente Garotada Criciúma vai tocando Passos E é tempo da gente Falar do Na Fabet Maiores odds Do Brasil Na Fabet Tem bônus De até 600 Escala em jogadores Na vida real No rei do pitaco Fantasy Game Diário Que já distribuiu Mais de 30 milhões Em prêmios Baixe Jogue Sete atletas E quatro integrantes Da comissão técnica Foram diagnosticados Positivos Todos medicados Isolados Sem sintomas Mais graves Comercial tenta Buscava aqui Pela ir Organiza Botou lá na área Na confusão Foi bem ali A defesa Chapadinha Para fazer a interceptação Comecinho de jogo A gente vai Os times Vão Se dispondo No gramado Taticamente Tiago Giroudo Que acompanhou A primeira rodada Diz que Chapadinha É um time Que joga Mais fechado É aquele time Que primeiro Desarma Para depois Armar e construir Foi assim Que conseguiu o triunfo Diante do Criciúma Verdade Já chega O Esdras Acabou pegando mal Na bola Foi na orelha Mesmo De certo Isolou Mas o comercial Até aqui Manda na partida Esse aí é o Marcelo Esse é o Vitor Hugo Esdras Cercado Marcado Recomeça Com o trinta Ali do comercial Geralmente é assim Copinha Copa São Paulo A gente adora Eu particularmente Curto demais Trabalhar na copinha É um clima agradável É um clima festivo A assessoria do comercial Falei assim Não, a gente tá doido É o Pedro Ibelli Que tá com a trinta É que zagueira A gente já pensa no três Hoje em dia Com essa numeração moderna É trinta Quarenta Pelo branco Avança o Chapadinha Papel A enfiada A tentativa era Com o Eduardo Jogador de apenas Dezesseis anos Que oportunidade Chileno Desarmado Papel Falta dele Falta cometida Ali pra cima Do Vitor Hugo Três faltas No jogo Por enquanto Levantou a cabeça Preparou o cruzamento Buscando Eduardo Pedro Ibelli Vamos ver o rebote Subiu Atenção A segunda bola A tentativa era Do Jojo Fazer uma jogada Do lado direito Do campo de ataque Agora o momento De expectativa é Pro torcedor Do comercial Levantamento Também foi baixa Vamos ver a sobra Pedro Ibelli Não conseguiu Gustavo Tenta sair na velocidade Vai levando Caiu Pediu falta O juizão Mandou o jogo seguir Com Comercial Esporte Clube De São José Do Ribamar Fizeram essa parceria Pra disputa Da Copa São Paulo É um projeto social Lá em São José Do Ribamar E essa parceria Com o Chapadinha Pra disputa Da Copa São Paulo O Chapadinha Futebol Clube O Santa Expo Não tive a oportunidade Copa São Paulo Copa São Paulo de Futebol Júnior Copinha 2022 Só uma correção Falei aqui São José do Ribamar São José Uma cobertura Recomeça com o goleiro Léo Hoje não Do fato É que o jogo É muito truncado E nenhum dos goleiros Nem o Léo Nem o Vitor Precisaram trabalhar Por enquanto Ainda não É um jogo de muita Espero voltar Domingo voltaremos Domingo estaremos aqui Com certeza E também As pessoas que trabalham Aqui no estádio Que cuidam do estádio A recepção Com a equipe da FPR Iniciar o bafo Na Copinha 2022 Necessitando muito Da vitória Olha o tapa De primeira aberta Aqui com o Esdra Ponto esquerda Dominou Abriu Atenção Vai chegando o Vitor O cruzamento Não teve domínio ali O Felipe Atenção Para a sobra Esse Garcia com o Pedribelli Bola longa Muito forte O problema É que Como o Chapadinha Marca muito E esse lance Mostra bem Ele não tem essa qualidade Para sair distribuindo o jogo Tem que ser o Chile Não tem né O comercial Vai caindo na mesma armadilha Que caiu o Criciúma Na rodada inaugural Não estava apontado No mesmo lado Pensou duas vezes Essa é a dificuldade É um time que marca muito Mas quando rouba a bola Para armar Uma jogada armada O comercial ele tem a bola Mas não consegue criar Situações perigosas Pedro Ibelli Vai tentar mais um lançamento Olha lá Mais um passo errado Enquanto o Pedro Ibelli For o cara responsável Ciúme Nova Iguaçu Ao vivo Para você também Aqui na FPF TV Olha a disputa Falta Falta cometida ali Do jogador Marcelo E o camisa 9 9, 9 mesmo Do comercial Danilo Silva Ele ficou de fora Da partida hoje Ele sim faz bem O homem de referência Tira dali o Marlon A sobra Segunda bola Sempre do time De Ribeirão Preto Esdras A ultrapassagem Do Vitor Hugo Linha de fundo Atenção Cruzamento Veio pelo chão A bola fica viva Ali na grande área Volta mais um Antes do comercial Ou dá um chutão Muito forte Ou agora por exemplo Faltou força Escanteio cobrado Mais uma vez O cruzamento forte Ultrapassa toda a grande área Sobra lá com o Esdras Desperdiça Passa errado Bola para fora O Chapadinha não chutou Uma bola ainda Sinceramente Não me recordo De um chute Do Chapadinha Público bem legal Aqui Estádio realmente Recebendo Um bom público Pela esquerda Vitor Hugo Atenção Cruzamento De Canela Atira do jeito Que deu ali o Marlon Pedro Fez o levantamento Pedro Ibelli De cabeça Afasta Corta o perigo Vitor Hugo Complementa Vamos ver o rebote Pablo Muita disputa Jojo tentou dar uma bicicleta Fora da área Fraco Ficou tranquilo Para o goleiro Léo Que sai jogando com velocidade Com o Vitor Hugo Que dispara na velocidade E agora uma falta mais dura Do papel Um carrinho frontal E vem aí o segundo cartão Amarelo do jogo O Luquinha Saindo um pouco da área Bola aberta aqui na esquerda Vitor Levantou Atenção O Luquinha Subiu A bola passou por ele Marlon Isso é o papel Abre os braços Pede Movimentação E a falta Falta do Vitor Hugo Foi afobado No jogador Finalização Ameaçou E aí a enfiada de bola Do Pedro Não foi boa Era o Eduardo Quem estava ali na jogada E olha só Que recado legal Para você Baixa aí no seu celular O rei do Pedro Fez a falta ali O Chapadinha parece que sentiu O gol O time um pouco nervoso Nesse instante Em campo Olha que tabelinha bonita Vitor Dominou Levou para a linha de fundo Atenção Cruzamento muito forte O pessoal do comercial Vinha fazendo um bom jogo Até aqui Deu o rebote O Luquinhas Aproveitou 1 a 0 Vai vencer no comercial Para deixar o time de Ribeirão Mais leve também Em campo Esse resultado Vai costurando lá Pelo lado esquerdo Recolhe A marcação aperta Volta o jogo Com o Calegari Calegari Vitor Hugo Esdras A tabelinha é feita A tabelinha sai Olha o Vitor Hugo Mostrando qualidade No meio Calegari preparou O chute a mão Mas sem direção Nenhuma A tentação Era do Calegari Sem perigo nenhum Pegou um equitor Nozelo na bola Longe do gol Do goleiro Vitor Curtinho com categoria Com o Marcelo Abre lá na direita Vitor Hugo Aliás perdão Na esquerda A ultrapassa Vindo o Esdras Levou na linha de fundo E aí o papel Fechou o caminho Recuou para o Léo Sai jogando bem Ali o comercial Vitor Hugo Amacia no peito Põe no chão Se desensilha Da marcação Vai com o Esdras O Esdras ganha na força Vai levando Atua pela esquerda Agora Camisa 11 Do comercial Tá um trabalho Que só Chileno 21 e 14 Respectivamente Jogo reiniciado Vai sentindo cansaço Também Chapadinha O técnico O Eugênio Mas o jogo O jogo é bom Nesse segundo tempo Jogo animado Chapadinha saiu mais É Chapadinha viu Que não é só marcar Muito Mas correr não Olha a maciada No peito A tentativa do Matheus Ganhou a dividida Vai levando Atenção Perna esquerda Ih rapaz Quase que ele perde A perna ali Rabo São por ali O Jojo E também o zagueiro Davi Chegou bem agora O Chapadinha Que vai pressionando Rapaz Vai ter emoção Conseguiu Posse de bola Com o comercial A Tamires Participando Conosco Pois é Tamires Tamires acompanhando O bate-papo Aqui Interagindo E brincando Com o pessoal Aqui o Washington Tá querendo que Mande um abraço Aqui Quem? O Washington Grande abraço Washington É pra ele Pra toda a família Família Costa Nos acompanhando Jogo Borghetti Ó que fatiada Bonita ali Do zagueirão Garcia Lá na esquerda Com o Vitor Hugo Rafinha Trouxe Perna direita Vai levando Invadiu Adiantou A bola dividida Atenção Desil de cabeça A tentativa Do Matheus E a defesa Do goleiro Léo Pelo alto Chapadinha Vai chegando Chileno Aliás o Chileno Do quatro O Garcia Camisa quatro O Garcia Não deu mais pra ele Vem aí com a três O Matheus Bola recuperada Pelo Chapadinha Angel É Bela inversão Bela inversão Rafinha domina A ultrapassagem Do Igor Que bola O Vitor No cruzamento O Vitor Faz a defesa Em dois tempos Segura o goleiro Do Chapadinha Fatos Tem que estudar Porque parece que é uma coisa incrível E aquele lance Da lei do Waze Também tem aquele lance De quem não faz Toma A decisão A tomada de decisão Naquela Enfiada de bola Era chutar De esquerda Cruzado Ele preferiu o corte São coisas que o jogador Vai amadurecer Expulsão do chileno Expulsão do chileno Também é outra coisa Que tem que aprender E a chuva Parece que deu uma dissipada O outro que entrou Foi o 27 O João Vitor É uma demora ali É O Esdras Saiu o Esdras Com a 11 Para a entrada Do 27 João Vitor E o 29 Também entrou Ele entrou sim No lugar do Parece Parece ser o lateral O 27 É o João Vitor Ele parece estar jogando Lá no lugar Que era ocupado Pelo chileno O problema Do coronavírus Que deixou Os torcedores Afastados Do estádio Para nós Trabalhamos no futebol De São Paulo Somente ele A partir de novembro Nós tivemos O torcedor Mas realmente O comercial Nervoso Esse último passo Esticado aqui Mostrou bem isso Outra vez a bola Esticada para a equipe Do Nova Tentou escapar Pediu a falta E ela veio Falta para a equipe Do Nova Iguaçu Com o Luiz Apertando Apertando Mas quem faz o gol É o Nova Iguaçu E que golaço Trigol É o que chama Aqui o torcedor Que está em festa E o time do comercial Que fez de tudo Para conseguir diminuir O placar A bola não Ficou três A equipe do Nova Iguaçu O time do comercial Sem o chileno Coloca mais A bola longa Menos A bola no chão Com sete por último No zagueiro Toca no Marcelo Que evita a saída Uma tarde muito melhor Em termos também De desempenho E sorte O time do comercial Ainda tenta marcar Pelo menos Um So eventual